Agora, você quando foi para a Globo, você foi interpretar Alexandre Nero mais novo. Só que eram só três capítulos. Antes eu tinha passado para ser o filho do Alexandre Nero, no teste. E eu tinha ficado muito feliz, eu estava meio apertado de grana e queria ter um pagamento de um ano inteiro. E aí, no último momento, a Rosane Quintaz falou, então, a gente teve uma ótima ideia aqui. Vai tirar você de 250 capítulos, vai botar em três, mas vai ser melhor. Não, e foi melhor. Eu já me chamaram para fazer a Mel Maia, mas na fase infantil, eu não entendi exatamente o que era isso. Bom, então, você passou por Rebeldes, você passou pela MTV, você passou por todos os tipos de novela, a gente vai agora fazer um pupurri na sua carreira, no Roleta de Estilos. E a gente vai fazer uma cena improvisada e a gente vai mudando os estilos das novelas que já fizeste. Tá, é... Um parque. Pombo, 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 pombo. Ai, meu Deus, quantos pombo. Caramba. Vamos alimentá-los um pouco. Você vem sempre aqui? Eu... Prr, prr. Ah, meu Deus, um pombo em extinção. Vem cá. Prr, prr. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha o milho. Vem, vem cá. Isso são ratos com asas. Vamos chutá-los. Não, não faça isso. VJs. E agora vamos ver o clipe rato com asas do grupo Sermons. Ele que vem voando uma atrás da outra, rato com asas. Novela de época. Hora. Papai não vai deixar saber que peguei uma doença de um rato com asas. Papai é muito conservador em nível de doenças de ratos. Eu já conversei com o seu Kinkas e nós vamos resolver esse problema. Quero ver resolver na minha presença. Quem és tu? Novela nordestina estereotipada. Agora, senhora! Você não pisa minhas terras que eu enfio essa faca em você depois do meu banho de assento e vou pra minha casa. Ah, mas não passa. Não passa. Vocês estão fazendo uma mistura muito louca, né, brother? Novela teen. Caramba, agora que papai está aqui eu posso dizer. Ele te atingiu, mas nada que um bom abraço de bons amigos não possa curar. Cara, VJs. E agora vamos ver o clima de briga dos Bexbroit Fights Roads. Eles que vêm arrebentando uma atrás da outra, o clima de briga. Novela de época. Não quero mais conviver com este homem em minha fazenda. Pois será que escolher? Ou eu, ou você, ou eu. Senhor Josias, eu... Eu vim aqui pra pedir a mão de sua filha em casamento. Novela nordestina estereotipada. Vai ter que levar a mão de minha filha, mas antes vai ter que beijar a minha. Ah, que merda pra ele, pai. Eu te peço perdão por isso. Ok, não, tudo bem. Depois do arra, a novela nordestina puxa um arra. Ué, gente, mas sempre tem Marcos Palmeira... Isso aí é cravo e arrosa, é do interior de São Paulo, nada a ver. Não, eu já vou... Arra. Ué, arra é Marcos Palmeira em qualquer novela.